Felipão sabe onde pisa. Aqui o Vasco faz barulho. São Januário é uma fumaceia. Ei, Felipe, tem que encostar nele, senão não aguarda. Felipe começa a jogada do gol 700 de Romário. 1 a 0 o Vasco. Felipão está atento. Uma falta cobrada por Neném. Ele vê o pênalti de Tonizete, que Luiz Marcelo Vicentim não marca. Justiça com o próprio erro. Pena, impedido na hora do chute de Euler, empata. O Vasco está jogando no nosso erro, pô. Calma, calma, nós não temos calma na jogada. Galeano não tem calma. Faz pênalti em Tonizete. Romário. 9 gols em 8 jogos, desde que voltou ao Vasco. De novo Romário, 2 a 1. De novo. Pena, pena. Pena, 2 a 2. Viola está inquieto. Está com febre. Estava até entrar. E fazia 3 a 2 aos 40 minutos. A dor de cabeça passa para Felipão, que vive momentos de solidão. Por pouco tempo. O Divã, aos 45 minutos, faz o jogo terminar 3 a 3.